Ai que estrada mais comprida, ai que légua tão tirana Mas se eu tivesse asas, ainda hoje eu via Bota as tuas folhas e bebeu um riachão Fui inteiro joalheiro pra fazer minha oração Trago um desobrado as dores, pra rei mundo violão E pra ela, e pra ela, trago eu meu coração É muito mais do que muito, muito mais do que quantos anos todos piorei É muito mais do que mata, muito mais do que morrem todos pela planta do pé É muito mais do que fera, mais do que bicho Se quiser provar uma espécie Sementes da água, mistérios da luz É muito mais do que antes, mais do que vinte anos multiplicar Dividir a mentira entre cabelos, olhos e furacões Inventar objetos pela espinja Quando era mulher, ave de prata Veneno de fogo, vagalume do mar O mar que se acaba na areia Gemidos da terra, apoiados no chão Entre todos que usam os dentes do arco Apoiados em cada parede Pela mão, pela mão Que criou Tantas trevas e luz Tantas trevas e luz E cada coisa perdida Perdida mente pode se apaixonar Pela última vida Poucos amigos hão de te procurar Como é o silêncio E nesse momento E nesse momento tudo deve calar Numa história Que venha do povo O juízo final Cada coisa perdida Perdida mente pode se apaixonar Pela última vida Poucos amigos hão de te procurar Como é o silêncio Como é o silêncio E nesse momento tudo deve calar Numa história Que venha do povo O juízo final 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 E assim ficou pronto.